E aí você que acompanha os vídeos do canal, que é o KBT Allen, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje você vai ver o Top 6 imitadores famosos de artistas e personagens. Em sexto lugar, com o inesquecível Shaolin. Ai, 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 sou eu, você não vai resistir, não vai entender. Obrigado, gente, obrigado pelo carinho. O Piririca foi o único que chegou na televisão e falou a verdade. Você sabe o que é que um deputado federal faz? Não, nem eu. Vote em mim que depois eu conto. Pronto. Estou na avenida, canta, quando acordado. Onde a gente se encontrou. Daniel, foi a minha próxima imitação pra ele. E olha como é que o humorista pensa. Fazer uma imitação de Daniel, é que Daniel canta como quem tomou um litro de Coca-Cola quente. Antes da primeira sílaba, ele arrota. É, aqui ó. Quando você me queria e eu não quis, a cabeça tava em outro lugar. Garçom, no bar, todo mundo é igual. O meu caso é mais um, é penal, quero vir, mas preste atenção. Com Rás Novos, como é, todo mundo saiba. Em quinto lugar, Tom Cavalcante. Que a minha primeira imitação foi como, foi cantando. Ah, eita, eita, eita. É a lua, é o som, é o braço, é o cabelo. Eita, eita, eita. Os sucessos de Tom Cavalcante. Eu que não me sinto no trono de um apartamento com uma boca escancarada. E mais, olha aí. Esperando o amor chegar. Grande abraço, seis chás homenageado pelo Tom. Chitãozinho e Choroló. Andei, 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 andei. Andei, 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 andei. Olha a letra. Andei, 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 andei. Andei, 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 cansei, 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 cansei. Olha aí, Caetano Veloso, Fagner, Raul Seixas, Fábio Júnior, Chitãozinho e Choroló. E agora o rei vem aí. A parada é uma homenagem do Tom Cavalcante aos grandes astros. Amor, você é assim e não sei pra que tanto sacrifício Dinástica, dieta, não sei pra que tanto exercício Quando você é uma pessoa, você é essa pessoa. Esse programa é líder de audiência porque é um programa lindo. Olha, meu amor, eu acho, de repente, que as coisas acontecem naturalmente Porque quando você tem um candidato que você quer fazer uma boca de urna Que você quer botar urna dentro da boca, você bota dentro da sua boca Porque é uma coisa natural, não é verdade? A boca é boca, então, é uma coisa natural. Hein? Seguinte, é de Globo Funk. É o seguinte, que começa esse negócio de dar e não dar certo E as pessoas, às vezes, não imitam, tá entendendo? Em quarto lugar, com Rogério Morgado Não, os cara faz aí, põe bigodinho, fica fazendo... Tá entendendo? Os cara tá fazendo como se eu fosse um retardado aí Ele não deu humor, né? Faz o MV Bife O MV Bife E aí, beleza? E aí? Como que você tá? Fala, Mirela, tão junto aí Sabe quem é esse, Ale? Sabe o que é? É gigante, porra É gigante, Léo Eu detesto o Papai Noel, o Papai Noel é um escravizo adão Bom, não, eu queria saber se você tá de bobeira Se você tá de bobeira, vem pra cá, que eu tô precisando do roteirista nessa caralho aqui É um viado fofo É um viado muito espanho, né? Grande Laura Cardoso, grande atriz Caralho, o pessoal conhece mesmo, eu nunca tinha visto isso assim A imitação preferida minha, meu Às vezes eu mando mensagem pro Morgado De madrugada, Morgado Faz a Laura A imita lá na cara, e tu rosto E aí começa a rir, meu Ai, Morgado, fala lá o Cardoso pra mim Aí eu tenho que fazer Igual Guimarães Chupa Lá Kenga Mas ele não é dessa época Pelo amor de Deus, não é da minha época Domingo tem a entrevista O Bola falou? É, o Bola falou Domingo o Bola falou sobre isso Não, falei Pô, puta lelé, velho Nem sei o que eu falei Mas até domingo vai tá Domingo vai tá aí Eu não sei das tretas dos outros São Carlos Villagrante Ele fala desse jeito Eu amo todo o Brasil Por que que os caras ficam retardados? Os caras ficam meio retardados Eu amo todos vocês Não é? Porque eles ficam Pô, ele é louco Vai, Augusto Dá na cara dele O Glenn não se defende Vai, Sombra Rapaz Uiá As vídeo cacetadas, Brasil Vídeos cacetadas Maravilhoso, velho E a dança dos famosos com ele Chiquinho Scarmão Em terceiro lugar Com o Marvel Lúcio O Carioca Mano, ele sabe imitar todo mundo É, imita qualquer um É muito bom Pode ver as músicas E tem as confirmações de cabeça Mandava tudo pra ele Gravava e mandava pra ele Olha, eu agradeci aí o Marvel aí do Rio Mandou umas paradas Manicozinho Caralho É, aqui no Pânico Começou no Pânico Aqui na Jovem Pan Pô, agradeci aí o Marvel do Rio Mandou aí umas paradas aí Põe aí Pô, moleque é bom, hein Moleque é bom, hein? O vovô Era o diretor da Rádio Vamos lá Fala, boleta Estamos hoje na Champs-Elysées Caralho Vamos jogar em Lisboa Olha que lindo Os portugueses Vamos comer o pastelzinho de Belém Como, mano? O filme do ano Mano Jean-Claude Van Damme Lembra desse cara? Sim Jorge Ramos Você treina Você Como que você faz? É automático Eu não sei te explicar, cara Imita? Porra, velho E aí? Como é que tá, meu brother? Beleza? Caralho Porra, beleza, amarradão Beleza, brother? Beleza Tamo aí Aí Fala uma parada pra tua É assim, né? Não sei Eu tenho mais que igual A Mauri adora Marcelo sem nem Marcelo Meu irmão Como é que é o seu nome? Né? Então você tem que memorizar A musculatura pra Aqui, ó Atenção Olha aí onde vai o Gocó Aqui, ó Do Silvio Luiz Atenção Acerte o seu aí Que o arredondo meu daqui Atenção Está valendo Salve, salve Amigos da RedeTV Vamos aí, Série B Então foi assim O da Atena Eu tava no carro E o da Atena Só que eu imito o da Atena Do carro Do rádio É um da Atena Diferente É outro tipo É um da Atena Que barbaridade, né? De brincadeira Vai tomar no Nossa A prefeitura, nego Não faz nada, velho Tá de brincadeira, ô meu irmão Acho que eu tenho aqui No meu celular Até hoje A primeira imitação do da Atena Que eu gravei Fiquei ouvindo depois Aqui, ó Faz uma pergunta pro da Atena O da Atena Como que você tá hoje, meu parceiro? Ah, turma aberta, né? Tá de brincadeira Por quê? Eu aguento mais É porque o mundo é chato, meu irmão Polícia aí, né? Com arma na mão Que barbaridade, né? A barbaridade O crime Não para E eu não aguento mais Fazer programa de polícia Eu não sei se você imita É o Márcio Canuto, mano Márcio Canuto É sexta-feira Hoje Nós vemos a partida Brasil e Alemanha Você vai ver agora Falei igual o Lula agora É, isso que eu vi Eu sou uma das primeiras pessoas nesse país Nossa, que saco Ia dormir É, pra poder Conseguir Que medo Nós podemos Nos adiviner E não sei o que Mano De forma alguma No artigo 12 Boa noite Ruijam os fatos do Brasil E Boa Carinhão com gênero Tudo de bom pra vocês Sucessos Em segundo lugar Com o Pedro Manso Alô, retorno Mais agudo Mais tudo Ué, ué, ué Inclusive, minha amiga Kátia Teve uma vez que o cantor Roberto Carlos Ele ligou pra minha casa Tarde da madrugada Aí eu atendi o Durevone Aí ele falou Tim É o Roberto, bicho Eu tô te ligando Pra te fazer Um convite Mais do que especial Aí eu falei Pô, mas que convite é esse, Roberto? Amanhã, Tim Você Será o meu convidado VIP No meu show No canicão Aí eu respondi Pô, Roberto Me desculpa Eu não vou nem no meu show Pô Quanto mais eu sou dos outros Isso, cara Essa música foi pra você, cara Obrigada Você é maravilhosa Mulher linda Uma grande apresentadora É igualzinho Te encontrei no Jassa Outro dia Você foi fazer os cabelos, né? Eu sou muito amigo do Jassa É verdade Muito amigo do Jassa Eu peguei uma amizade fantástica Uma amizade maravilhosa Através do meu amigo Silvio Santos Silvio Santos Um beijo pra você Neste exato momento Raci Corta pra mim Corta pra mim, meu filho E dá trabalho Põe exclusivo Dá trabalho pra fazer Datena tá na linha com a gente Posso chamar? Pode, pode, Marcelo Muito boa tarde, meu amigo Datena O que é que está acontecendo, meu filho? Conta aí pra gente Muito boa tarde Meu amigo Marcelo Boa tarde Da Cátia E todos os telespectadores Da Gazeta, né? Estão dizendo que o Rio de Janeiro É a capital dos marginais A capital dos marginais É São Paulo Porque é marginal Pinheiro É marginal Tietê É marginal pra tudo Que é lado, pô! Vem amigos da Gazeta Nós estamos ao vivo É, amigo Aí você vê lá Vamos lá Ele tomou distância Autorizou o hábito Correu Sai que é suma Tavarel Aí o Bádio Tomou distância Se o Brasil Se o Tavarel pegar O Brasil é tetra Depois de 21 anos Ou 24, eu não sei Aí lá vai ele Aí o Bádio Tomou distância Correu Bateu Pra fora Acabou! Acabou! É tetra! E em primeiríssimo lugar Ficou com o Robson Bailarino Então é mais ou menos É, olá crianças Então é mais ou menos É só Se você ouvir em russo É, um quilombo, um chandamba É, mas o Mickey russo É, impressionante Olá, vem, puta Gente, mas como é alto Meu Deus Cadê o Didi? Onde está o Didi? Onde está o Didi? Lembra de mim, Rafiki? Aquele macaco misterioso Ei, Timão! Timão! Vamos falar com todos agora, Timão! Ei, Pumba! Atuna Matata! É lindo dizer Olá, Pumba! Ei, Tio Scar! Tio Scar! Ei, p... Simba! Simba! Saia daí! Simba! Tio Scar! Ei, eu sou o Pateta Quero falar com o Mickey Ih, olá, Pateta! Onde está o Pluto? Vamos ver um gordo da chave mágica Ai, que bonitinho! Caraca, velho! Essa turma Disney Eu gosto de um gordo E as chamadas do pica-pau eram minhas também Caramba! De todo o elenco Todo o elenco Quando tinham as chamadas Ei, Leôncio! Vamos ver agora Tim desenho, Leôncio! Ei, pica-pau! Vamos agora A gente diga esse desenho Chamado o doutor Racho Coutes Chamado o doutor Racho Coutes Ih, o seu grande Doutor Racho Coutes Mãe! O pica-pau me bateu! Reginaldo! Em todos esses anos Dessa indústria vital Essa é a primeira vez Que isso me acontece Vamos aplaudir! Eu faço também, claro Mas o Raul conversa Olha, o Fábio aqui E a Dani Eu acompanhei Quando eles começaram Ok, ratinho Estamos na rede vida Ao vivo Rapaz! Que que é isso, primo? Esse é meu patrão Oi! Boa noite! Eu sou o Marquito Oi, Valentina Topolino! 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 Vamos mostrar um vídeo Agora da Renata Topolino Então se você gostou Dessa lista Não esquece de deixar o seu like Se você caiu aqui Nesse vídeo de paraquedas Não esquece de ativar As notificações Ao se inscrever Obrigado pela audiência Até mais Até! Tchau! Tchau! Tchau!